Então aqui família, ó, já tô aqui, né, vamos já jogar essa linguiça ali na grelha, porque eu já tô com fome. E essa pode, ó gente, essa linguiça aqui, olha, ela é um pouco mais cara, tá bom, mas eu tenho certeza que vocês vão adorar. Ela é muito boa, o que é sem segredo, é só pegar aí, ó, a grelha já tá daquele jeito, papai. Eu vou tirar esse negocinho de plástico dela aqui, tá bom, eu vou fazer a mesma coisa com a outra também. A única diferença que é essa aqui, eu já vou tirar esse, esse negocinho dela de uma vez. Bora. Então é isso família, ó, eu vou tirar esse, esse plastiquinho ali, isso aqui, olha. Beleza. Aqui família, ó, enquanto ela assa aqui, eu vou lá embaixo buscar o restante dos ingredientes, tá bom? E aqui é sem segredo. Só deixar ela assar bem, né gente? Pôr no pãozinho com vinagrete, show de bola. Aqui minha família, ó, já vou virar aqui. Bacana, ó. Aqui família, olha, eu já trouxe o pão, uma maionesezinha, uma moçarela e aqui o vinagretezinho, tá bom? Enquanto isso, ó, só degustando e o sorvete passando, ó. O carro do sorvete. Então aqui minha família, ó, já estou aqui, olha, no último vídeo, tá bom? Vamos aqui mandar salve para as primeiras pessoas, né, que comentaram no vídeo anterior. Deixa eu procurar aqui, ó, tô aqui no meu quarto. Olha lá o quintalzão lá, igual eu já mostrei para vocês nos outros vídeos. Aqui, ó, já estou aqui na primeira parte dos comentários. Então o primeiro salve de hoje vai para a Jade. Um abraço, Jade, muito obrigado por acompanhar. O segundo salve hoje vai para o Thiago Medrato, tá bom, meu mano? Muito obrigado aí por acompanhar os vídeos, beleza? O terceiro salve vai para o GordoXFFX. Tamo junto, meu mano. Muito obrigado, tá, por acompanhar e por comentar aí, né, no vídeo. O quarto salve de hoje vai para a Cristina Ferreira. Muito obrigado, Cristina, por acompanhar, tá bom? Tamo junto. O terceiro, o quinto, né, na verdade, vai para o Vini Avaplay. Tamo junto, meu mano, Deus abençoe. E o sexto, né, vai para o Paulo Davi da Silva. Tamo junto. Esses foram os salves de hoje. Agora vamos lá preparar. É, família, como é que já estão, ó. Quase no jeitinho, tá? Enquanto isso, eu já vou começar ali, ó, a preparar o pão. Então, família, aqui, ó, já vou começar a partir os pães. Beleza. Eu vou fazer três, porque tá minha mãe, meus sobrinhos lá embaixo. Eu só trouxe três, porque aqui em cima é mais complicado de trazer as coisas. Então, eu trouxe uma quantidade legal, né? E o que ficar, chega lá embaixo, a gente completa. Todo mundo vai comer hoje. Eu quis gravar aqui em cima porque eu achei que seria bacana. Da última vez vocês gostaram bastante. Então, por enquanto, eu vou só partir os pães, né? Aqui tá o vinagrete, bem bacana. Aqui, a maionesezinha, a mussarela. Então, assim que finalizar ali, olha, eu já venho e já mostro para vocês. Por enquanto, eu vou deixar a linguiça dar mais uma corada, porque eu quero partir ela ao meio. Bem bacana. Inclusive, eu acho que já dá até para fazer. Olha assim, ó. Eu vou pegá-la assim, ó. Bacana. Bem suculenta. Essas que estão mais coradinhas, eu vou deixar, porque minha mãe gosta assim. Aqui, família, ó. Vou virar. Boa. Virei. Vou pegar aqui, olha. Uma fatia de queijo mussarela. Dobrou. Largou aqui, ó. Vou fazer isso com todas essas quatro aqui que eu dei o piquezinho no meio, ó. Boa. Gente. Não tem como isso aqui ficar ruim, não. Eu não vou fazer com tudo, gente. Porque eu vou descer com elas lá para baixo, tá? E senão vai ficar meio complicado aqui para mim. B. Boa. Beleza. Finalizei ali. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pouquinho d'água. Aqui, ó. E eu vou dar uma abafadinha nela aqui, ó. Bacana. Enquanto ela dá uma abafadinha ali, eu já vou agilizar aqui. Vou pegar o pão. Vou começar pondo. Um pouquinho de maionese. Gente, eu vou fazer só com dois pães, tá? Porque eu não sei se eu vou conseguir comer muito. Espalhou. Beleza. Vou deixar aqui separadinho. Pegou o outro. Vamos fazer a mesma coisa. Um pouquinho de maionese. Dá uma espalhadinha. Show de bola. Agora eu vou ali, ó. Vou pegar a linguiça. Meus amigos, olha isso. Eu tô nem aí. Eu vou meter um duplo aqui, ó. Vou meter um duplo cabuloso. Belezinha aqui, ó. Vamos só mandar um vinagretezinho. Show de bola. Agora eu vou mostrar pra vocês, inclusive, como é que ficou. Meus amigos. Ficou, não ficou uma maravilha. Então aqui, família, ó. Eu tô aqui um pouco improvisado, tá? Aqui, ó. Como é que tá os nossos... Os nossos lanches. Pão com linguiça, né? Tão tradicional. Aqui em Minas. Não vai dar pra eu filmar do jeito que eu gostaria, mas... Vamos lá. Vamos lá assim mesmo. Tem aqui mais uma... Uma fantinha. Desse calor que tá fazendo. Vocês não têm noção. Enquanto isso, eu tô de olho ali. Porque o restante da linguiça tá lá terminando de assar. Porque aqui em casa, eles gostam mais bem passado. Olha como é que ficou. Chique demais, né? Agora é provar. Gente do céu. Tá muito bom. Muito, muito bom. Família, se vocês gostaram do vídeo assim, nesse formato, né? Meio improvisado. Deixem nos comentários. Deixem o like. Pra eu poder trazer mais vídeos assim pra vocês. Eu tive que mudar de posição, gente. De lugar também, né? Porque ele tava muito ruim. Um pouco ruim é que eu tô de frente ao sol. Um pouco ruim é que eu tô de frente ao sol. Então é isso, minha família. Então é isso, minha família. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem o like. Se inscrevam no canal e, por favor, compartilhem o vídeo pro nosso canal continuar crescendo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente. Fica todo mundo com Deus. Um abraço.